E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Seguinte, vocês ainda não viram o anterior? Que eu tava... parei num pilot Fui tomar banho, já tomei banho Já peguei um lanche aqui pra mim comer E... peguei um lanche de frango Um pouquinho mais saudável, né? Pra ficar comendo esses hambúrgueres Já tomei banho, já peguei o lanche Já tá tudo certo aqui, vou pegar a estrada Eu vou rodar aí como... mais umas 5 horas, mais ou menos Agora são... 5 e 10 E eu vou parar por volta de umas 9 horas Por quê? Porque aonde eu vou aí, tô indo agora, ele vai diminuir uma hora Então... Em vez de eu parar... Às 10, vou parar às 9 Se eu conseguir andar um pouquinho uma hora a mais assim Se tiver tranquilo Porque eu ainda tenho 6 horas e 10 pra rodar Eu... rodo uma horinha a mais Mas... No caso eu paro às 9 Beleza? Então... é isso Ah... vou mostrar aqui pra vocês a saída Ah... uma coisa Ah... Geralmente quando eu tô saindo do posto Eu coloco um pouquinho a... a filmagem um pouco mais rápido Coloco com música Deixa nos comentários aí se vocês gostam assim com a música Ou vocês querem ouvir o barulho do motor Ah... eu faço geralmente o que eu gostava de assistir Mas eu tenho que fazer o gosto de vocês aí Porque... É vocês que... que mandam aqui nesse canal Então é o seguinte Deixa nos comentários Se vocês gostam com a música Ou se vocês querem... É... que eu coloque um pouco com o barulho do motor saindo Nesse vídeo eu vou deixar o barulho do motor Beleza? Mas aí deixa nos comentários que vocês gostam E aí saindo na estrada eu deixo no rapidinho com a música Fechou? Tranquilo? É isso aí Já tá anoitecendo Já é 5 e 10 Não tem muito tempo de... ainda de claridade Mas vai dar pra fazer algumas filmagens pra vocês ainda Fechou? E aí quando chegar lá no posto Eu aviso vocês E a gente se fala mais Fechou? Forte abraço E vamos lá Aqui tem estrada ainda Tem chão Temos... Ainda para chegar na Califórnia 1.684 milhas Beleza? Lembrando que eu tenho que chegar até terça-feira 6 da manhã lá Mas vai dar tempo, tá tranquilo Beleza? Forte abraço Um... Fixo Um... Tchau, tchau. 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 Vou mostrar aqui pra vocês, peraí. Tá vendo? Tá muito liso. É gelo, ó. Tô de bota e tá liso. Sabe? O caminhão não consegue, tipo, ficar patinando, sabe, a tração. Porque eu tentei dar ré. Eu tentei dar ré pra lá e aí eu ia sair do posto, né? Ia sair do posto e ia procurar outro lugar pra estacionar. Mas não consegui. Aí, ó. Tá, ó. Tá muito gelado. O gelo tá... Agora tá aqui, tá um pouco mais fofo, mas... Se tivesse assim, ó. Se tivesse assim, eu conseguia sair. Mas aqui tá muito... Aqui eu só vou sair com guincho. Aqui eu só vou sair com guincho. Ou se eles jogaram muito sal aqui pra derreter isso aqui. E aí... Eu consigo dar ré aqui e sair, né? Porque... É, ó. Se eu conseguisse sair aqui e dar ré... Mas mesmo assim, viu? Não sei. Por causa desse caminhão aqui, eu não sei se ia conseguir sair. Ia conseguir fazer a... Ia virar, sabe? Não sei. Não tenho certeza. Talvez sim. Talvez eu conseguisse. Mas... Aqui... O posto tá lá na frente, ó. Cês tão vendo aquele aí? Onde tá o negócio azul ali? Ali é o posto. Eu tô bem no... Ali é a loja, né? Eu tô bem aqui no fundo. O negócio é... O negócio é ficar quieto ali, viu? Já era. Só amanhã agora. Tá frio, hein? Uh! Vamos tá congelando aqui. Olha só... A importância... De ter um tanque cheio. Cês lembram que eu abasteci? Eu falei que eu não tava com meio tanque. Eu abasteci, ó. Abasteci hoje de novo. E... Tô com o tanque aqui. Tô com 3 quartos de tanque. Então, o IPU vai funcionar. O caminhão vai ficar quentinho. Tem comida aqui dentro. Tem água ali, ó. Entendeu? Tem um galãozinho de água que eu posso beber. Mas é da máquina e as garrafinhas. E também tem comida na geladeira. Se precisar de comida, eu pôr ali a pé no posto. Entendeu? Mas pode ver, ó. Todos esses caminhos, ó. Esse daqui tá preso. Aquele ali, ó. Esse aqui tá preso. Daí tem um lá. Tá vendo aquele lá na frente lá? Aquele ali também tá preso. Então, assim. E reta aqui não dá. Vai ter que tirar todos esses caminhões. Pra poder... Pra poder sair. E esses caminhões aqui do lado também não saem, ó. Ou seja. Esses caminhões que estão de frente aqui não saem. Não saem, ó. Aqueles ali também. Ó. Você pode ver aqui, ó. Vamos ver pra vocês. Todos esses caminhões aqui, ó. Não saem. Enquanto todos esses daqui, eu. Esse daqui e aqueles ali da frente também não saem. Não guincharem. Então, amanhã vai ter muito trabalho, viu. Não sei o que vai acontecer. E... É a primeira vez isso. Mas, enfim. Fazer o quê? Vamos, né. Ter paciência agora. Ó, pessoal. Atualizando vocês. Eu consegui sair lá daquele posto. Daí eu tô parado aqui, ó. No Oves. Do lado da balança. Do lado de dois caminhões. E aí eu tô... Tô esperando um pouco aqui pra ver se o pessoal consegue sair. Mas consegue. Já saíram vários. Já consegue passar. Tem bastante espaço ali pra passar. Mas é aqui que a gente vai continuar dormindo. Eu dormi um pouco. Dormi como umas três horas. E... Eu vou voltar a dormir mais um pouco aqui agora. Pra poder seguir viagem. Mas... Tá meio tenso a viagem. Essa viagem. Viu a volta pra casa. Ó. Pra vocês verem. O dia já tá amanhecendo. Agora são... Deixa eu ver. Pra vocês verem. Seis e vinte. Então... É isso aí. Vamos descansar. E aí acordar e... Continuar dirigindo, né? Sair desse pedaço ruim aqui. Mas... Vamos ver se eu... Essa noite eu consiga dormir no... Lá na Prime. Lá em Salt Lake City. Sabe? É mais seguro e tal. Vamos ver. Beleza? É isso aí. Vou ficando por aqui. Por esse vídeo não ficar tão longo. Então... Fiquem com Deus. E até amanhã. Abraço, gente. Tchau. Tchau.